E vamos falar agora de inclusão. O atendimento educacional especializado, o AEE, é um dos serviços que deve atender estudantes com deficiência ou algum transtorno de desenvolvimento ou até mesmo alunos com altas habilidades e superdotação. Isso é um direito de todos eles, garantido por lei, um atendimento que deve ser ofertado em escolas comuns do ensino regular. A nossa equipe de reportagem, inclusive, percorreu algumas escolas do município de Picos e descobriu que apenas quatro da rede municipal oferecem esse serviço. A educação é um direito de qualquer pessoa, independente se há limitações ou não. Marcos é autista e cursa o sexto ano. Além do ensino regular, ele está matriculado na sala de recursos multifuncional. É bom estudar. Eu sei escrever meu nome, eu sei, eu escrevo o A, o E, o I, o U. Cerca de 63 alunos com deficiência estão inscritos nas escolas do município. Professora há 25 anos, Maria de Fátima explica quais os métodos utilizados no processo de aprendizagem dos estudantes. Nós trabalhamos com atividades diversificadas, atividades que contemplem as necessidades específicas do aluno, respeitando as limitações, o tipo de deficiência dos alunos, porque a função da sala de recursos multifuncional é promover esse acesso e a permanência do aluno, facilitando o processo de ensino aprendizado dele na sala regular. Esta mãe mora no residencial Louzinho Monteiro. E mesmo com a distância, ela não deixa de trazer a criança para a escola, que fica no bairro Aerolândia. Contente, Eliette fala da evolução do único filho. Ele socializa bem. Ele já desenvolveu bastante. É muito importante a sala multifuncional. Picos possui 52 escolas, entre zona urbana e rural. Porém, somente quatro delas têm as salas de atendimento especializado, sendo a Escola Municipal Francisco Anacleto da Luz, Escola Padre Madeira, Escola Justino Luz e Escola Duque de Caxias. A sala de recursos multifuncional da Escola Municipal Duque de Caxias funciona há 11 anos. Aqui, cerca de 17 alunos com deficiência fazem parte das atividades educacionais especializadas. A sala funciona a semana inteira, mas cada aluno tem direito a participar. Duas vezes por semana, duas horas diárias. Ao todo, 20 professores da Rede Municipal de Ensino se dedicam a auxiliar as crianças que precisam de suporte. A professora Letícia foi a idealizadora da sala especializada na Escola Duque de Caxias e conta como tudo aconteceu. Fiquei sabendo que aqui tinha uma sala e que essa sala era fechada porque não tinha profissional capacitado na área. Hoje estamos aqui já há 11 anos. É muito importante. Aqui a gente já conseguiu tanta coisa com essas crianças. Conseguimos alfabetizar algumas crianças, graças a Deus. De acordo com Jaqueline Dantas, coordenadora da Educação Especial de Picos, a previsão é que mais três unidades escolares possam ofertar o serviço ainda este ano. Esse ano veio uma verba para três escolas da Rede Municipal, que é o Tia Celeste, o Francisco Jeremias de Barros, que é no Samambaia, e a Morada do Sol, a Escola Municipal da Morada do Sol. Então elas receberam uma verba de 20 mil reais e já foi feito, né, é o plano de atendimento, que é para compra de recursos voltado para a sala de AEE. O pequeno David Alexandre, de seis anos, tem deficiência física e intelectual. A mamãe é incansável quando o assunto é o desenvolvimento do filho. Ela faz questão de acompanhá-lo todos os dias nas atividades escolares. Porque ele tem problema de convulsão, né, e aí ele também, não é toda alimentação que também come, aí tem que ser uma pessoa que saiba cuidar bem nele. Ele vai se socializar com as outras crianças, né, vai desenvolver a percebilidade que ele já é uma criança que quase não... não olha assim para as coisas, né, mas depois que está por aqui ele já percebe. A gente já viu que ele já está brincando junto com as outras crianças que também não brincaram, brincaram sempre sozinhos, né. Sabe o Marcos, aquele do início da matéria? Pois é, ele sonha em se tornar advogado e lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Se é advogado para defender os direitos das pessoas com deficiência.